Olá, muito bom dia pra você aí de casa. Começou o Ligado no Esporte. Nós estamos ao vivo para cidades de Nova Aliança, de Nova Independência e Nova Canaã Paulista também. Tudo novo no programa de hoje, roda aí os destaques. O empatite voltou. Ontem o Corinthians ficou no 0 a 0, dessa vez com o Cruzeiro. Já são seis jogos sem vencer com um dos piores ataques do campeonato. O Santos voltou a vencer no Brasileirão contra o Criciúma. O São Paulo voltou a perder contra o Goiás. A primeira derrota depois da volta de Murici. Na Série B, o Palmeiras passa pelo esporte no Pacaembu. E pela Copa Paulista, o Rio Preto começa a segunda fase com o pé direito, depois de vencer o Juventus por 1 a 0 dentro de casa. Você quer ver gol? Então tá no lugar certo. Ligado no Esporte vai te mostrar. Olha, o Corinthians não ganhou, mas também não perdeu. Na verdade, algum tempo atrás, seria estranho dizer que para o Corinthians empatar em casa era um bom resultado. Só que na atual situação que o time se encontra, o placar pode sim ser comemorado, porque o time quebrou aquela série de vitórias do Cruzeiro, com grande atuação do goleiro Cássio. Olha só. Quando o Corinthians entrou em campo, ainda não sabia que o herói seria o homem de luvas. Tão perto da crise foram as mãos de Cássio que salvaram os donos da casa. Na cabeçada de Newton, no chute, a queima-roupa de William. Só no primeiro tempo foram três defesas difíceis. Até quando foi traída pelo efeito, a bola foi fiel ao goleiro. O Corinthians só levou perigo no fim do primeiro tempo, mas Douglas estava impedido. Até parecia uma previsão do que viria a seguir. Na segunda etapa, era um outro time em campo. Talvez a conversa do técnico Tite tenha mudado o comportamento da equipe. O Corinthians pressionou. Douglas obrigou Fábio a fazer uma grande defesa, mas não era o dia dos atacantes. Foi um show de péssimas finalizações. O Cruzeiro teve uma ótima chance no finalzinho com Júlio Batista, mas o nome do jogo salvou mais uma vez. Um empate com sabores diferentes. Para o Corinthians, que vinha de três derrotas seguidas, foi um respiro. Não foi tão bom que a gente queria ter ganhado, mas na próxima a gente vai vencer. Já o Cruzeiro interrompeu a série de oito vitórias seguidas. Mas como o Botafogo perdeu, os mineiros abriram oito pontos na liderança. Pois é, tem muito corintiano comemorando o resultado, só que o Corinthians caiu na tabela. Ocupa agora a décima primeira posição a oito pontos da zona de rebaixamento. O time agora se concentra na Copa do Brasil, porque quarta-feira a equipe recebe o Grêmio, lá no Pacaembu. Já o Santos voltou a vencer no Brasileirão, porque a equipe recebeu o Criciúma e passou com tranquilidade pelo adversário que amarga a zona de rebaixamento. Mais uma vez o Montijo foi bem, olha só. Dois fatores estavam do lado do Santos. Primeiro a Vila Belmiro, o estádio onde é difícil bater o peixe. Segundo é o argentino. O Montijo faz o time jogar com mais movimentação. Primeiro lance de perigo é nesta falta cobrada direto para o gol, que carimba o travessão. William José recebe de Aroca e chuta para a defesa de Elton Leite. No escanteio, Montijo cobra Gustavo Henrique desvia e Tiago Ribeiro completa. 1 a 0 peixe. João Vítor, em uma das únicas chances do Criciúma, chuta de longe e o Aranha trabalha. A resposta do Santos sai dos pés do craque. Montijo com liberdade só rola para William José encher a bota e aumentar a vantagem 2 a 0. Na etapa final, Criciúma dá uma canseira em Aranha, principalmente nas bolas paradas. Fábio Ferreira cabeceia e Aranha pega. Cruzamento que passa direto e Aranha faz grande defesa. Na terceira, não tem jeito. Levantamento para a área e de novo ninguém aparece. A bola passa por todo mundo e dessa vez Aranha não tem como pegar. Gol de Tony, 2 a 1. Quase no final do jogo, Giva tem a chance de ampliar em um lance confuso, mas ele não toca e manda para fora. Mesmo assim, não compromete o resultado final da partida. O Santos vence e se aproxima de novo do G4. 2 a 1. Muito bem, o Santos agora é o sétimo colocado com 32 pontos a 7 pontos do quarto colocado. Essa diferença pode sim diminuir se o peixe passar pelo Náutico nesta quarta-feira em jogo atrasado da 11ª rodada. A partida vai ser na Vila Belmiro, tá ok? Vamos fazer uma pausa ligeira. Já já tem mais Brasileirão e também Copa Paulista. O Rio Preto venceu na estreia da segunda fase. Fica ligado.